Ser o irmão mais velho tem um punhado de vantagens. O direito de mandar em alguém, se livrar das roupas velhas passando elas para os mais novos e, é claro, mais inteligência. Espere, o que você disse? Você ouviu bem, sim. Estudos mostram que os primogênitos têm maior pontuação nos testes de QI. Mas se você não é o mais velho de seus irmãos, não se estresse. Também possui alguns recursos impressionantes. Mas quando se trata de vocabulário, leitura e dar cuecão, os irmãos mais velhos ganham disparado. Tanto faz se tem um ou cinco irmãos. Você provavelmente experimentou um pouco de competição saudável com ele ou eles durante a infância e talvez até na fase adulta. Mas se você é o irmão mais velho, alguns dos direitos de se gabar podem estar surgindo, graças a um novo estudo de economistas da Universidade de Edimburgo. Depois de avaliar cerca de 5 mil crianças de 0 a 14 anos a cada 2 anos, os pesquisadores descobriram que os primogênitos tinham melhores habilidades de raciocínio em comparação com os irmãos mais novos. Mas não é porque eles pegaram todos os genes inteligentes antes que seus irmãos mais novos pudessem chegar neles. Descobriu-se que, em geral, os mais velhos recebiam mais atenção e estímulo mental de seus pais. Por que isso? Bem, se pararmos para pensar, ter apenas um filho para cuidar dá aos pais mais tempo para ajudá-lo com tarefas e atividades do que ter duas ou mais crianças para interagir. Tarefas como ler, tocar instrumentos musicais e fazer artesanato tornam-se mais difíceis quanto mais crianças você tem. Essa atenção extensiva é mais estimulante mentalmente e pode ajudar a melhorar a capacidade de uma criança de resolver problemas e concluir tarefas. Então, quais tarefas os irmãos mais velhos estão praticando? Os primogênitos pontuaram mais em testes referentes a vocabulário, correspondência de letras, leitura de palavras isoladas em voz alta e vocabulário de figuras. Os primogênitos tiveram uma pontuação mais alta nos testes de QI a partir de 1 ano de idade, de acordo com dados obtidos pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos. Impressionante, né? Ok, mas e os irmãos mais novos? Eles têm alguma vantagem em se tratando de ordem de nascimento? Claro que sim! De acordo com uma pesquisa das universidades de Birmingham e Reading, os irmãos mais novos são mais propensos a se rebelar, o que significa que assumem riscos maiores e podem realizar muito no mundo dos negócios. O estudo descobriu que o irmão mais novo das famílias tem 49% mais chances de ir longe como empreendedor e se tornar seu próprio chefe. Quem manda em quem agora? Certo, pequeninos? Embora existam muitos estudos que encontram vantagens e desvantagens entre as crianças e seus irmãos, nenhuma família é exatamente igual quando se trata de sua criação. Fatores como renda e ambiente podem influenciarem como as crianças são bem ou mal sucedidas na vida, portanto esses resultados podem variar. Mas e se vocês são irmãos que foram criados em situações incomuns, como os príncipes Harry e William da família real britânica? Já que o príncipe William é apenas dois anos mais velho do que o seu irmão mais novo, o príncipe Harry, você acha que ele é mais esperto? Embora não haja maneira de saber com certeza, a menos que você seja amigo de um desses caras, há indícios de que talvez o William tenha um pouco mais de sabedoria do que seu irmão mais novo. Com o nascimento do primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle, quase aí, William provavelmente pode dar-lhes conselhos sobre crianças, uma vez que ele tem muita experiência nesse campo. Mas tudo isso é baseado no fato de que o mais velho passou por essas coisas primeiro, não necessariamente por sua inteligência. Eu acho que a única maneira de descobrir é colocar os dois irmãos frente a frente em um teste de QI. Você é o irmão mais velho e se pergunta se é mesmo mais esperto do que os membros mais jovens da sua família? Ou talvez seja o mais novo dos cinco e tem certeza de que herdou todos os conhecimentos da sua família? De qualquer forma, há muitas maneiras de testar a si mesmo para ver se é realmente o mais inteligente da família. Aqui estão algumas coisas que podem indicar que você é bem esperto. Eu odeio ter que lhe dizer isso, mas isso significa que você é um pouco preocupado demais. Embora preocupar-se o tempo todo possa incomodar as pessoas ao seu redor e até a si mesmo, Pode ser um sinal de que você é muito inteligente. Um estudo de 2015 do psicólogo Dr. Alexander Penney revelou que as pessoas que se preocupam mais pontuaram mais em um teste de inteligência verbal. Quem se preocupa tende a pensar nas consequências de suas ações, o que é uma forma de pensamento crítico. Então, se você está preocupado se é ou não esperto, continue se preocupando. Você teve aulas de música quando criança? Ah, lembra dos dias de aula de piano depois da escola? Talvez na época você não gostasse tanto, mas hoje pode agradecer a seus pais por isso. Os estudos mostram que o desenvolvimento da infância pode ser aprimorado quando se aprende a tocar um instrumento musical. De acordo com um estudo da Associação de Ciências Psicológicas dos Estados Unidos, A educação musical precoce pode fazer uma criança ir muito bem quando se trata de pontuações nos testes. Os especialistas descobriram que mesmo um mês de aulas de música pode melhorar significativamente os resultados dos testes em crianças de 4 a 6 anos. Bateu aquela vontade de ter continuado aquelas lições de piano do passado, certo? Você é introvertido. Odeia sair nas noites de sábado? Prefere abusar da Netflix com o seu gato ou cachorro? Não, você não é um perdedor, é apenas introvertido. Ser introvertido significa que prefere passar tempo sozinho em vez de ir a festas ou sair com um monte de gente. Tudo isso pode deixá-lo exausto e você tende a se sentir melhor em ambientes calmos. Se isso o descreve, você pode ser mais inteligente do que pensa. De acordo com o Gifted Development Center, 60% das crianças superdotadas são introvertidas. Acredita-se que as pessoas introvertidas tendem a pensar mais sobre as coisas, que é um traço encontrado em muitos indivíduos altamente inteligentes. Parece que passar a noite em casa não é tão ruim assim, afinal. Você fala sozinho. Quando está andando pelo mercado ou pela casa, você costuma falar sozinho? Claro, você pode parecer maluco para o mundo exterior, mas isso pode ser um sinal de que é um pouco brainiac. Gary Lupien, psicólogo e pesquisador, conduziu um experimento com 20 participantes. Pediu que eles fossem ao mercado e lembrassem de todos os objetos que lhe foram mostrados. Metade das pessoas foi solicitada a repetir os nomes dos objetos quando os viram, e a outra metade foi instruída a ficar em silêncio. No final, as pessoas que falaram os objetos em voz alta acharam os objetos muito mais rapidamente. Isso levou Lupien a acreditar que as pessoas que dizem coisas para si mesmas em sua vida cotidiana tendem a ter uma memória melhor, ficam mais concentradas e classificam os pensamentos com mais clareza. Então, da próxima vez que seus familiares rirem de você quando o pegarem falando sozinho, lembre-os de que deve ter herdado todos os cérebros da família. Você tende a procrastinar. Falando na escola novamente, aprendemos que adiar o trabalho era uma coisa ruim. Mas você também não sabia que era um possível sinal de alta inteligência. Não acredita em mim? Pegue o exemplo do brilhante Steve Jobs. O CEO e cofundador da Apple foi um procrastinador. E de acordo com o psicólogo Adam Grant, isso era mais uma prova de que Jobs era um gênio. Ele explica que quando Jobs colocava as tarefas em prática, em vez de executá-las imediatamente, permitia que diferentes ideias inovadoras surgissem naturalmente em sua mente. Ao fazer isso, ele não se contentava com soluções óbvias e mais comuns para os problemas. E você pensava que por adiar as tarefas e o trabalho era preguiçoso. Na verdade, está apenas alongando o seu cérebro incrivelmente inteligente. Você era o palhaço da turma! Se você gosta de fazer as pessoas rirem e não consegue resistir a fazer uma piada, pode ser mais inteligente do que a maioria das pessoas. Na Universidade do México, um estudo descobriu que o humor pode ter um impacto na capacidade intelectual e ajudar o cérebro e o sistema nervoso a permanecerem afiados. Isso foi revelado depois que os pesquisadores pediram que 400 estudantes fizessem testes em vários tópicos e depois fornecessem legendas engraçadas para desenhos animados. 86% dos alunos que obtiveram notas mais altas nos testes dados criaram legendas mais engraçadas para os desenhos animados. Então, se você pode fazer as pessoas rirem, também é muito inteligente. Cuidado! Perigo em dobro chegando! Você acha que é uma das pessoas mais inteligentes da sua família? Pode ser porque é o irmão mais velho. Ou talvez seja o mais novo e queira discutir esse ponto. Conte pra gente nos comentários se você acredita que isso seja verdade. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se. Fique no lado incrível!